Beneficiares do Bolsa Família, com número de inscrição social NIS terminado em 7, recebem nesta segunda-feira, dia 27, a sexta parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta poupança social digital ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou do cartão Cidadão. O recebimento dos recursos segue o calendário regular do programa social, pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Os pagamentos são feitos a cada dia, conforme o dígito final do NIS. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.